Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês uma cobertura, uma fantástica cobertura, uma cobertura toda reformada, como vocês podem ver o fundo está sendo reformado tudo, tudo muito novo, pé na areia, vista para o mar frontal, só te mostrando, dá uma olhada nessa vista da praia, olha isso, essa é a vista da praia, da sacada, da sala, do piso inferior, cobertura duplex, uma cobertura com 4 suítes, muito lindo, 3 vagas de garagem, muito lindo, convido você a conhecer essa maravilha, vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto